Oi pessoal, faz muito tempo que eu queria falar para vocês sobre a minha parceria com a Ket. Fiquei muito feliz de encontrar uma marca, né, onde eu pude encontrar um produto especial para o meu cabelo, específico. Não só para o meu cabelo, mas para todos os tipos de cabelo. Muitas vezes as pessoas vêm me perguntando, ai, o que você usa no cabelo, o que você faz, você vai ser bonito, brilhoso, etc. Então eu fico feliz com essa parceria para poder levar para as pessoas, né, o que eu faço no cabelo. Além dos muitos outros cuidados diários que eu faço com os produtos da Ket, vim falar especificamente de um produto, que é o Keratom Banho de Brilho. É um produto maravilhoso, é um tonalizante, não é tintura, não agride o cabelo, não tem amônia, né. Inclusive, eu fiz essa parceria com a Ket por eles terem essa preocupação. Sabe aquele brilho especial no seu cabelo, na coloração do seu cabelo? Eu, por exemplo, eu uso preto, né, às vezes o preto já gostava, enfim. E você que faz tintura, você pode usar também, você que faz tintura, você também pode usar. Ele hidrata o seu cabelo e ainda deixa a cor ainda mais especial. Estou muito feliz com essa parceria. E é isso, esse é o meu segredinho, tá, sobre a coloração e o brilho do meu cabelo. É o Keratom Banho de Brilho. Você encontra em qualquer perfumaria. Se você não encontrar, você entra no site da Ket, você faz o pedido que lá você vai encontrar. Aproveita, gente. 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 Aproveita, gente.